Queridas e queridos, que bacana tê-los aqui novamente no canal Química do Jeff. Eu sou o Jeff, professor Jefferson Silva, mas Jeff para os mais chegados e que bom que você está aqui novamente prestigiando o nosso canal e tentando entender um pouco melhor a Química. A nossa ideia aqui, como eu já falei antes, é tentar fazer a Química ter um pouco mais de sentido. A Química faz sentido. A Química não é impossível de se entender. Se fosse possível, eu não teria escolhido da aula de Química. Pode ter certeza disso, gente. Na minha terceira série de Ensino Médio, eu não gostava de Química, não. Não gostava. Mas isso é um papo pra gente bater num outro vídeo. Em outro momento a gente bate um papo sobre isso aí. Legal? O que a gente vai fazer aqui agora? Mais uma questãozinha da prova do Enem 2014. Enem 2014. Uma questão de isomeria e aí é importante a gente levantar alguns aspectos importantes que podem pintar numa prova do Enem e podem servir pra você estudar melhor essa parte de isomeria depois. Tá legal? Questãozinha é essa aqui, ó. Vamos que vamos. Deixa eu diminuir aqui, colocar o Jeff no cantinho ali pra não te atrapalhar. Pronto, tá aqui o Jeffinho. Beleza? A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso das grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica. Primeira coisa importante, vamos marcar aqui o que é essa mistura racêmica, pra gente bater papo sobre isso depois. Marquei aqui o que é a mistura racêmica, tá? Composta pelos seus dois enantiômeros, R e S. Beleza? Enantiômeros, R e S. Então aqui, ó. R e S. Certinho? Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Tá? Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros... Vamos juntos, gente? Vamos bater papo aqui sobre? Se liga. Reagem entre si, não podem ser separados, estão presentes em partes iguais, interagem de maneira distinta com o organismo, são estruturas diferentes com diferentes grupos funcionais. Galera, seguinte. Deixa eu bater um papo rapidinho com vocês aqui, ó. Primeira coisa. A gente fala de isomeria e aí na isomeria a gente tem os seguintes tipos, as seguintes classificações. Beleza? Eu tenho a isomeria isomeria plana e aí você tem todos aqueles tipos de isomeria plana, né? Cadeia, posição, metameria, função e tautomeria. Beleza? Estamos juntos? Tranquilinho? E temos também isomeria espacial. Isomeria espacial. essa isomeria espacial a gente tem em geral a ótica e a geométrica. Vamos juntos? Beleza? Seguinte, gente. Sinônimo para isomeria espacial estéreo isomeria. Esse é um sinônimo para isomeria espacial. Um sinônimo que a gente usa muito em livros de nível superior. Para isomeria ótica também é um sinônimo que é a enantiomeria. Por isso que no enunciado ele falava de enantiômeros. Tá? Enantiomeria. Se você lembra um pouquinho da física a física estuda um assunto chamado enantiomorfismo que é o seguinte eu estou na frente de um espelho se eu levanto a mão esquerda é como se a imagem levantasse a direita então há uma inversão de direita com esquerda do objeto para a imagem isso é enantiomorfismo. Na isomeria espacial do tipo ótica a gente costuma muito fazer o seguinte composto aqui condição que a gente estuda no ensino médio para que um composto tenha a isomeria espacial do tipo ótica é a presença de carbono assimétrico ou carbono quiral. Beleza? Aquele que está ligado a quatro grupos distintos entre si x, y, z e w e se eu quiser representar os dois isômeros eu coloco um aqui na frente eu coloco um espelho plano e aqui eu rebato y com w aqui eu tenho o par de enantiômeros. Beleza? Esses compostos apresentam a atividade ótica ou seja você pega a luz natural polariza faz com que ela se propague e vibre num plano só e você desvia o plano de propagação dessa luz polarizada um deles é capaz de desviar para a direita o outro é capaz de desviar para a esquerda sentido horário e anti-horário certo? E uma mistura racêmica é uma mistura equimolar ou seja com a mesma quantidade de mols do que desvia para a direita e do que desvia para a esquerda os ângulos de desvio são iguais em módulo mas os desvios direita ou esquerda então por exemplo se esse aqui desviar 5 graus para a direita vou chamar de mais 5 graus esse aqui como é a imagem especular não sobreponível 5 graus para a esquerda então um anula o desvio do outro se eu colocar no mesmo recipiente a mesma quantidade desse aqui e desse aqui eu acabo tendo uma inatividade ótica porque um anula o desvio causado pelo outro a gente costuma chamar de destrógero e levógero destrógero e levógero só que ele usou a denominação R e S o R vem de rectos e o S vem de sinister certo? é basicamente um critério similar ao D e o L similar não é idêntico tem uma pequena diferença aí só para você ter uma ideia ele tem aqui para você montado um carboninho quiral já dá para você ver aqui o carbono no quiral deixa eu aumentar o GF aqui para você ver melhor você está vendo aqui o carbono no quiral não está? carboninho aqui quatro grupos distintos entre si beleza? e aqui eu vou pegar o enantiômero dele o antipodaótico dele se ligou aqui no antipodaótico um de frente para o outro uma imagem especular um do outro percebeu? um sendo imagem especular um do outro você está vendo aqui e essas imagens não são sobreponíveis você não consegue sobrepor todos os átomos porque você casou aqui branquinho com amarelo mas não casou azul com verde então se você quiser casar azul com verde você descasa branquinho com amarelo percebeu? eu sempre vou ter dois mudando aqui certo? e vou te fazer o seguinte pensa comigo eu vou pegar esse branquinho e vou botar perto de mim longe de você certo? o branquinho aqui o grupamento branquinho perto de mim longe de você se você olha para esse carinha aqui memoriza a sequência verde amarelo e azul está vendo? verde amarelo e azul você está rodando no sentido agora olha para esse outro aqui a sequência verde amarelo e azul você roda no outro sentido certo? é isso que você usa como critério para chamar de rectus e sinister girou a sequência verde amarelo e azul para o sentido horário rectus para o sentido anti-horário sinister beleza? é claro que esse verde amarelo e azul eu coloquei aqui só para as cores ficarem fáceis de você visualizar tem um critério para saber qual é a sequência que eu estabeleço tá? mas só para você saber de onde vem esse rectus e esse sinister beleza? tranquilinho? está aqui então nosso bate-papo sobre isomeria ótica entendemos até aqui espero que sim se não duvidinhas aqui nos comentários fechou? beleza? aí a gente volta lá já sabemos o que é esse R e esse S já sabemos o que é isomeria ótica e o sinônimo enantiomeria por quê? porque aqui ele fala justamente disso ele fala dos enantiômeros certo? a gente ficou de marcar aqui os enantiômeros e a gente fala ali de mistura racêmica o que é mistura racêmica? é uma mistura equimolar ou seja com a mesma quantidade dos dois ah Jeff então beleza olha aqui não estão presentes em partes iguais essa aqui está furada gente eu não estou nem pensando nisso tá? a mistura racêmica tem que estar em partes iguais tá? mas não é por isso que um vai causar malformação congênita e o outro não tá? uma coisa que a gente fala muito a gente não né os professores de biologia falam muito lá na biologia é o seguinte existe um mecanismo enzimático que é o que encaixa no sítio ativo a enzima do seu substrato tá? mecanismo do sítio ativo que a gente fala muito do sistema chave fechadura o que eu quero dizer com isso se você tem aqui dois antipodesóticos duas imagens especulares não sobreponíveis certamente quando você descasar o verdinho com o azulzinho aqui embaixo a enzima que encaixa certinho no sítio ativo dessa molécula não consegue encaixar nessa porque você mudou a posição eles não tem correspondência de todos os átomos então quem encaixa nessa não encaixa na outra e vice-versa quem encaixar nessa aqui não encaixa nessa outra conclusão eles devem ter mecanismos de ação tipos de reação diferentes no nosso organismo por isso que um sim vai combater a náusea o enjoo mas um outro vai causar problemas sérios na formação do feto beleza? então a gente vem aqui em que opção que a gente marca? dá uma olhada ali agora voltando reagem entre si? não, eles não reagem não podem ser separados? podem há um método de separação sim para você separar esses enantiômeros em geral é catação na maioria dos casos não estão presentes em partes iguais? estão porque a mistura é racêmica interagem de maneira distinta com o organismo? sim porque a enzima pode catalisar um e não o outro são estruturas com diferentes grupos funcionais? não, eles são isômeros eles têm exatamente as mesmas funções os mesmos grupos funcionais se houvesse diferença no grupo funcional seria uma isomeria de função do tipo plana não isomeria espacial beleza, gente? bom, ficamos por aqui nesse vídeo espero que tenha sido útil para você estou torcendo muito para que você tenha aproveitado bem esse videozinho aqui se pintou alguma dúvida se tem alguma sugestão coloca aqui embaixo essa sugestão para mim gostou? marca lá dá um like não gostou? diz like mas me dá oportunidade de no próximo vídeo tentar melhorar para você me diz o que eu posso melhorar aqui embaixo beleza? estamos juntos, galera? muito obrigado pela atenção e paciência um forte abraço e até a próxima te vejo aqui nesse canal ainda tchau, tchau 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 tchau